Bom, conseguimos aí alcançar um dos nossos objetivos que era realmente de fazer campeões aqui em Manaus, né? O objetivo disso era realmente provar para as pessoas que com um trabalho sério e consistente você consegue ter bons resultados independente de onde você esteja. Estados Unidos é um sonho, principalmente do meu filho, né? Hoje ele tem uma namorada lá, hoje ele realmente quer abrir uma escola nos Estados Unidos e morar por lá, mas isso só lá para 2025, 2026. Por enquanto a gente quer só abrir uma filial dentro do Brasil mesmo para ter uma filial melhor posicionada e ajudar ainda mais esses meninos a terem o trabalho deles reconhecido. Porque apesar hoje das possibilidades serem reais de ter uma escola nos Estados Unidos, existem algumas pessoas com interesse real de investir para a gente abrir uma escola lá. Eu acho que mudar para lá seria um erro porque realmente o projeto aqui em Manaus ficaria abandonado e não é isso que eu quero. Eu quero que realmente esse projeto aí tire muitos campeões por muitos anos e que a gente consiga ajudar muita gente. Então, meu amigo Vitor, a maior barreira foi realmente a barreira mental, né? Fazer algo que ninguém tinha feito realmente gerou um conflito muito grande para saber se realmente nós estávamos no caminho correto de tentar fazer algo diferente ou se o correto seria realmente seguir o percurso que todo mundo segue, né? Que é começar aqui e depois profissionalizar fora. A dica que eu dou é aprenda a se divertir. Se você gosta realmente do que faz, você consegue chegar no topo. Se você não gosta, é impossível você chegar no topo. Então aprenda a lidar com a pressão para a competição porque ela sempre vai estar ali. O que a diferença é que umas pessoas aprendem a lidar e outras não. Então vai lá e se diverte. Então, não sei. Eu vejo vários atletas usando, né? Eu nem sei se é ilegal. Eu preciso fazer um estudo mais apurado, mas dizem que tem vários benefícios, né? Eu não sou contra, nem a favor, até porque eu realmente ainda não parei para estudar sobre o assunto. Mas eu acho que não deve ser algo ruim porque senão as pessoas não usariam, atletas de pontos usariam e ainda deixariam isso aberto publicamente que eles estão... Não só do Mika, mas também do Diogo, do Fabrício e do Luiz Paulo, tá? Vai ser um evento no País de Gás dia 25 de junho, um evento Polares e um evento em Cagliari, na Itália, dia 3 de julho. Então são eventos no Gui que servem também de preparação para o ADCC que acontece em setembro, em Las Vegas. A dica que eu dou é se prepare de acordo com o campeonato, né? A gente tem a cabeça muito voltada para a pontuação. E quando o campeonato é só a finalização, algumas coisas não se tornam tão relevantes. Vou dar um exemplo. Quando a gente está focado em pontuação, na maioria das vezes não é certo você atacar quando você está passando o guarda, né? A não ser que você tenha realmente um domínio da técnica para atacar ali um pé, um braço ou ir no pescoço. Mas se é um evento valendo só a finalização, onde não tem problema você cair por baixo, já que não tem pontuação, eu acho que vale a pena você arriscar todas as possibilidades possíveis de finalização. Então se prepara de acordo com a regra. Antes da Fight Sport nós éramos Dream Art, né? Mas o Dream Art ainda era um projeto da Aliança, né? Estamos com um ano aí, fizemos um ano de Fight Sport. Estamos um ano aí com essa família aí do Ciborgue, do Vitor Doria, com esse pessoal maravilhoso. E é isso aí, vamos ver. Eu acredito muito na sintonia entre preparação física e o treino técnico de Jiu-Jitsu. O treino técnico para mim é o principal. A preparação física vem como um auxiliar, mas um auxiliar muito importante. E eu acho que vai do treinador saber identificar a característica do atleta dele, potencializar isso ao máximo, né? Tentando também corrigir e minimizar aí os defeitos, as fraquezas dele. Então, agora não. Pelo menos acho que pelos próximos dois, três anos eu não penso. Eu acho que ter uma equipe é uma responsabilidade que eu não quero ter. Pelo menos não pelos próximos anos. O meu foco hoje é realmente fazer o meu projeto aqui em Manaus Andar. É fazer os meninos alcançarem os resultados que eles precisam alcançar. E deixar eles prontos para o mercado de trabalho, né? Para que eles possam viver do esporte assim como eles escolheram alguns anos atrás. Nós fechamos um seminário hoje. Na verdade, eu repostei. Ainda vou falar com o Dória. Eu nem sabia. E acredito que vai ser essa academia que nós vamos ficar. Eu não tenho certeza. Mas é, fica até nas nossas redes sociais que a gente vai estar informando. E vai ser um prazer conhecer você pessoalmente. Professor, então até setembro a nossa gente está muito, muito, muito apertada. Muita viagem, muita competição. Muita preparação por causa do ADCC, né? Depois de setembro eu realmente pretendo virar essa chave. E focar um pouco mais no crescimento da escola aqui em Manaus. Da nossa futura filial que a gente vai ter fora de Manaus. E gravar alguns cursos, né? Dentre eles um curso realmente para voltar para o professor. Mas realmente até setembro eu não estou tendo tempo nem para respirar direito. É só focado no ADCC e nas competições que estão por vir.